O povoadozinho aqui da divisa que é na Boca Bahia, Ipó, eu acho que esse povoado pertence a Ipó. Pertence a Ipó é só a minha zineia, né? O povoado em si é Ipó, agora é muito conhecido Ipó, mas é uma cidade minúscula, né? Mas é muito conhecido pela sua famigerada periculosidade. Eu era para ter ligado a câmera um pouquinho antes, para ter mostrado, quando vai se aproximando daqui, como está melhorando com relação a benfeitorias, a benfeitorias, a logística, né? Você vai ter lugar para parar, vai ter bastante posto de gasolina, estão melhorando muito, viu? Antes de eu ligar a câmera, um minuto e pouco de gravação, um minuto e quarenta atrás, tinha um posto bom, um postozinho, aí já tem esse outro aqui que faz anos que está aqui, né? Isso aqui, faz anos que está aqui, e uns dez minutos atrás, menos do que isso, oito minutos atrás, estão fazendo um posto DR gigantesco. Saindo de Euclides da Cunha, vai ser o maior posto. Então, aqui é conhecido como polígono da maconha, né? Inclusive, aqui é a ponta do Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco está aí embaixo, aí, ó. Eu já fiz vídeo aqui, eu já tenho dois vídeos aqui, já. Esse vídeo é o mais recente, né? Bora, bora de 2019, estamos no mês de agosto. Então, aí, esse posto que eu vi lá atrás, quando ele estiver construído mesmo, então, saindo de Euclides da Cunha, que é a cidade razoável grande, vindo para Salgueiro, para atravessar o polígono da maconha, vai ter o posto próximo a Bendegó, meia hora depois de Euclides da Cunha, depois tem mais outro posto, que eu não sei o nome, aí você vai rodar bastante, um bom tempo, né? Uma hora, ou mais ou menos uma hora, dependendo da sua velocidade, e você vai chegar nesse que está construindo. Nós estamos em agosto. Eu acho que até o final do ano o posto vai estar pronto. É um senhor posto, viu? Eu vi que é uma estrutura enorme para caminhoneiros, se tiver algum caminhoneiro assim nesse vídeo. E se não tiver para pessoas que vendem automóvel, é um ponto de apoio. Com certeza, se vai ter pousada, ou se não tiver pousada, mas tem do lado, vai ter o próprio combustível para você pôr. Então, você saindo de Euclides da Cunha até aqui em Ibor, eu falei que é povoado, mas eu nem pesquiso no Google, mas Ibor é cidade, que é bem na divizazinha, viu? Ibor é a primeira cidade do Pernambuco. Vai ter bastante estrutura. Eu quero acreditar que esse negócio de assalto vai diminuir muito, viu? Eu acho que vai diminuir muito mesmo, porque vai estar habitado. As primeiras vezes que eu passei aqui, as primeiras vezes que eu passei aqui, era... as primeiras vezes que eu passei aqui, era... era terra. Não tinha asfalto não, aí passava na balsa. Então, você imagina, fizeram o asfalto e... melhorou muito. Aí começou a vir os postos de gasolina, as pousadas, as infraestruturas, eu quero acreditar que essa violência vai acabar. Eu vou devagarzinho para mostrar, vai mais para mim, só para mostrar um pouco a placa lá. Vamos passar agora, não. Passa, vai. Se tiver alguém aí filmando, sempre deixando o saco, é que eu quero mostrar a placa, tá vendo? Cobro, obro, 21 quilômetros, Belém de São Francisco, 49, salgo, quero 66. Eu mandei ele ultrapassar, meu, eu estou dirigindo, não. Porque eu quero mostrar a placa. A gente sempre tem um fiscal de plantão enchendo o saco. Meu, a visão aqui é privilegiada. Se não aparecer na câmera, mas aqui a gente está vendo aqui, você vê 15 quilômetros na sua frente e não vê o automóvel. Então, aqui, como é que vai fazer o vídeo se eu ficar atrás do caminhão? O caminhão está lá atrás, nem estão vendo o caminhão mais. E eu estou... Mas estamos a 50 quilômetros por hora, acelera mais, velho. Estamos a 50 quilômetros por hora. Então, aqui é para poder ver a placa, ver o vídeo, para levar embora. Vamos trabalhar sem espaço aí. Para poder ver a paisagem, entendeu? Eu vou dar uma pausa daqui a pouco no vídeo. Vou dar uma pausa daqui a pouco no vídeo. É para mostrar o trevo. O trevinho de Cabro Brom. Entendeu? Mas eu estou falando assim com respeito à estrutura. Porque eu perdi o foco, porque o cara se revolta quando você põe o vídeo. Então, os negros que botam os comentários só para encher o saco. E quando eu vejo, eu até apago o comentário. Falando sobre esse negócio de ultrapassagem. O cara, às vezes, nunca fez uma viagem, só faz dentro de capital. Aí, não pega uma estrada dessa aqui que você vê umas retas gigantescas e não quer que passe. Eu botei um vídeo que o cara fala passando o local para ele. Meu Deus! Você vê 50 quilômetros, só tem bode. Você tem que ter cuidado com os bodes atravessando. Entendeu? Aí, eu vou dar uma pausazinha e daqui a pouco eu... Passa aí. Aí, daqui a pouco eu... Olha aqui. Vou só dar um exemplo dessa ultrapassagem aqui. Aí, você fala assim, nossa, é ladeira. Mas as ladeiras daqui, meu povo, não é como São Paulo não, não é como Minas Gerais não. É pé pouquinho. Olha só, ladeira. Eu estou vendo o carro ao longe. Eu acho que a câmera está pegando. Eu botei aqui o trisquei na câmera para focar. E olha o tanto de segundo que ele demora para vir. Está vendo? Quer dizer, eu perdi o foco do vídeo porque eu queria falar de uma coisa e acabei falando de outra. A gente vê desse pessoal chato que fica reclamando sobre o senhor. Entendeu? Porque aqui, você tem visão. Não é certo passar. Mas aí, você está depois da ponte. Tem um caminhão carregado a 20 por hora. Aí, no meu caso aqui, eu estou querendo fazer um videozinho mostrar a praca para a pessoa ver onde realmente é a distância que fica de Salgueiro, de Belém e São Francisco. Belém e São Francisco é uma região muito perigosa também. É que sempre você vê falar em crimes nessa região. Mesmo quando eu estou usando a salta banco, aí a minha cidade ouve quando a gente vai ver de onde que eram os caras. Muitas vezes é nessa região aqui. Entendeu? Aí eu botei um vídeo para mostrar a ponte, mostrar a infraestrutura. Mas aí, como eu falei, você vai fazer a ultrapassagem, a minha gente fica comentando. Por isso que tem cara que faz vídeo é só em locais estratégicos para poder não dar essas prechas. Entendeu? Mas aqui é um vídeo para aqueles que gostam de ver a paisagem. Olha a paisagem bonita dessa para quem gosta de ser. Entendeu? Não é? Um semiárido, né? Muito bonito mesmo. Então, daqui a pouco eu volto. É, voltei aqui para mostrar que a gente está se aproximando do entrocamento. Se a câmera estiver pegando lá o fundo, vou até dar uma pausa e ligar mais perto do meu para eu ficar louco. Mas lá o fundo é o trevo. Porque ali a gente passou na ponte de Imbó, ponte sobre o São Francisco. O trevo é lá na frente um pouquinho, né? Quem vem daquela rodovia que eu esqueci o nome agora que vem de Juazeiro, Petrolina, Lagoa Grande, aí passa em Orocó. Aí ali é o trevo, Cabrobol. Aquilo ali é o trevo. Vou deixar a gravação para pegar um pouco aí a placa. Só dá uma diminuída um pouquinho na minha cidade, ó. Tá vendo o desenho em cima da placa aí se alguém quiser ver, ó. Polícia Rodoviária Federal. Olha o desenho lá em cima. Olha a esquerda, Cabrobol e Petrolina. Reto, quando você contornou o negócio, Salgueiro e Fortaleza. A direita, Belém de São Francisco e tal. Entendeu? Acelera um pouquinho para o vídeo não ficar longo. Porque quando a gente está filmando, a gente tem até que prestar atenção no tamanho do vídeo, porque para não ficar enchendo o cartão de memória, vai devagarzinho contornando. Calma, dos caras passarem. Vocês vão ver bem devagarzinho. Olha aí. É isso. Você vai à esquerda, porque ali é Pavela de São Francisco. Está vendo? A placa à direita. Acompanhe a picape. Está vendo? Aqui, à direita, quem é Pavela de São Francisco. O rapaz vai acompanhar a picape. Está vendo? A placa aí, Salgueiro e Fortaleza. Só acompanhar a picape. Se for à esquerda aqui, vai para Cabralbró. Entendeu? Olha isso. Acho muito da hora isso aqui. Muito maravilhoso. Olha que visão legal. Olha que paisagem linda para quem é nordestino. Vamos chegar até aquela placa ao fundo lá. Fica legal. Então, como eu ia falando, a gente tem que ter controle com o cartão de memória para não enxergar muita memória. Tem gente que anda preparada. Tem bastante cartão. Então, ele... Vai só trocando. Eu vou no hotel, cheio cansado. Olha lá. Salgueiro, 55 quilômetros. Fortaleza, 618. Juazeiro do Norte, 170. Então, como eu ia falando, eu tenho que tirar, desocupar a memória do celular e colocar no computador do notebook. Mas eu cheio cansado, eu esqueço. porque é bom nomear o vídeo, colocar o nome do vídeo para você não se perder depois. E você ter um trabalho desse, tem nem que ele é vingança. Então, ali era o trevo. O que o trevo ia não ter errado. Eu seguia as placas. Antigamente, não era bem sinalizado desse jeito, não. Antigamente, o que eu falo, é anos 90. Ali, costuma ficar a polícia rodoviária no trailer. Fica a polícia rodoviária no trailer e fica o pessoal de fiscalização do ICMS. Hoje não tinha. Mas costuma ficar. Eu já tenho alguns vídeos aí. Eu sempre... É a primeira vez que eu passei recentemente que não vi. quando chegar em Salveira, eu vou começar outro vídeo. Aí vai ser a segunda parte dessa região aqui. Sertão pernambucano. Para quem é pernambucano, legal. Para quem é cearense, passa por aqui. E algumas pessoas que vão para o Piauí, acho que passam por aqui. Paraíba também, né? Paraíba também passa por aqui. O pessoal que vai para Alagoas, para Sergipe, já não vem para essa região. Mas se gostar da paisagem, pelo menos a paisagem. Aquela paisagem tradicional muito ovelha, muito cabrita, muito bode nas laterais da pista. É, tem que ficar esperto com isso, né? Muito esperto mesmo. Porque se você se distrair, eles atravessam na frente. À direita aí tem anúncio. Eu também falava com você. Entendeu? É isso.